Olá, amores, tudo bem? Eu sou a Tata Velasco. Seja bem-vindo ao meu canal Garota de Programa na Vida Real. Ai, gente! Pois é, eu tô com a cara de sono hoje, gente, mas eu não poderia deixar de vir aqui pra fazer um vídeo bacana pra vocês. E hoje eu quero contar um pouquinho da minha trajetória nessa profissão, como eu me sinto e como eu vejo tudo isso, tá? Tanto no meu olhar e como no olhar da sociedade. Então, bora lá! Vamos contar um pouco. Gente, como eu entrei na noite, acredito que em algum dos vídeos eu contei, mas eu vou contar rapidamente aqui. A minha família tinha uma condição bacana, acabamos que perdemos tudo em determinado tempo da minha vida e eu não soube lidar. E naquela época eu queria ser piloto de avião, enfim. Comecei como helicóptero e depois eu queria avião. E a gente já não tinha mais condições pra bancar a profissão que eu gostaria de ter feito. E aí eu conheci uma pessoa que me incentivou, que na época eu trabalhava como garota propaganda, eu era modelo, bailarina, enfim. Na verdade eu já tinha largado, né, essa profissão de modelo e coisa e tal, às 16, mas eu ainda fazia um negocinho. Enfim. Aí eu conheci essa pessoa, ela me incentivou e eu acabei entrando. Mas enfim, isso não é tão relevante, tá, gente? Como eu entrei e deixo de entrar assim. O que é relevante é o seguinte, pra mim, tá? Naquela época, próximo de eu entrar, eu frequentava a igreja. Eu tinha uma conexão com Deus muito bonita, assim. Eu sentia muito, não sei se você acredita ou não, mas eu me sentia muito próxima dele. E por me sentir tão amada por Deus, quando veio isso, eu não entendia qual que era o propósito de Deus. Porque eu era muito ingênua e muito... Eu sentia uma coisa tão boa, eu frequentava a igreja, mas não é só o fato de ser uma igreja, não é por causa da conexão e do amor que eu sentia por adorar a Deus. Quando apareceu isso, eu dentro de uma igreja, eu não entendia qual que era o propósito. Eu falava assim, meu Deus, mas eu tô dentro de uma igreja onde tudo é sagrado, onde... Como que isso pode ter aparecido na minha vida? Eu falava, impossível. Eu, durante um mês, eu até me emociono de falar, gente. Porque eu briguei muito com Deus. Eu falava, não é que eu briguei, eu questionava muito, falava, meu Deus, mas por que eu? Por que eu? Muitas coisas. E uma das coisas que eu ouvi é... Deus escolhe quem é pra servir. Deus não escolhe qualquer pessoa. Ele escolhe quem tem capacidade de executar o que ele precisa no mundo. E eu brigando muito ali, falava, não, mas isso é impuro, isso é incerto, isso é pecado. Como é que eu posso, eu, que me sentia tão... Me sentia parte da igreja, às vezes você se sente tão... Às vezes destacada, sabe? Até uma forma de preconceito de pensar. E ali na igreja, conversando com Deus, ele falou assim, mas eu conheço o seu coração. Eu sei que se você for, você vai continuar, porque o seu coração é forte e você vai conseguir. Mas você entende... Deixa eu baixar um pouquinho. Você entende que... Porque a gente se questiona, né? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. E agora? Mas eu acredito que o propósito de Deus na sua vida e na minha vida tinha um porquê. E eu tentei relutar. Várias vezes, várias vezes tentei relutar. Enfim, entrei na noite, sofri muito os primeiros meses ali, sofri bastante, chorava, chorava, chorava. Era, pra mim, é que hoje, gente, parece que é tudo mais fácil. Mas, sei lá, dez anos atrás, era uma coisa totalmente pra sociedade que era assim, ninguém falava. Era proibido, era uma coisa assim, horrendo. Tipo, era dez vezes pior, entendeu? Hoje tem isso, mas parece que é... Eu sinto menos. Antes eu sentia mais pressão, tá? E opressão também. E ali, relutar, tá? Mas eu consegui, fui lá, fiz o que eu tinha que fazer. Entrei na noite, né? Como eu contei alguns trechinhos aí dos meus vídeos, se você acompanha. Entrei, sofri, fiz as paradas, mas também teve coisas boas, tá? Hoje, passando um tempo, depois de muitas coisas que aconteceram, eu vejo... Hoje eu vejo diferente. Eu vejo que Deus trabalha na vida dos seus filhos. Ele coloca pessoas pra trabalhar. Ele coloca pessoas pra fazer o que Ele quer fazer. Ele usa você pra o que Ele quer fazer. Eu vou dar um exemplo aqui, gente, mas espero que não seja tão... Sei lá, tudo hoje, se você falar, você tem que tomar cuidado, né? As pessoas é meio limitada, tipo, se você falou errado. Então, desde já, antes de eu falar isso, tenta, assim, compreender primeiro, antes de julgar, tá bom? Quando, na época dos escravos, por exemplo, os brancos achavam que é normal, pra eles era super normal tratar um escravo como um escravo. Ele veio pra me servir. E os brancos maltratavam os negros de forma brutal, porque eles acreditavam que eles mereciam isso. E Deus levantou vários servos, vários homens, pra lutar contra o seu povo negro. E Ele não colocou qualquer pessoas, qualquer pessoas fracas, não. Ele colocou pessoas que estavam dispostas a lutar. Mesmo que se tivesse que apanhar em dobro. Ele colocou pra que lutasse pelo povo deles. E, graças a Deus, hoje, por esses, por essas mulheres negras, por esses homens negros, que lutaram bravamente, conseguiram. Entendeu? Estão conseguindo, ainda tem limitado, tem algumas coisas, tem. Mas, hoje, eles trabalham, tem o espaço deles, foram livres. Livres. Para serem normal como qualquer outro. Entende? Eu vou te explicar por que eu entrei nesse assunto. Talvez nem eu saiba direito de dizer por quê. Mas eu nunca vi... Eu nunca vi ninguém se levantar por esse povo. Que são as garotas de programa. Eu nunca vi. Para a sociedade, é como se fossem os negros. Elas são o que são e merecem ser como é. Tipo, como eles tratam, né? Merecem serem excluídas. Julgadas. E pá, e pá, e pá, e pá. Eu nunca vi ninguém levantar essa bandeira. E por que eu estou te falando isso? Porque eu sinto que eu estou aqui... Pode milhares de pessoas assistir esse vídeo. Como nenhuma assistiu esse vídeo. Ou como várias entender e como várias também não entenderam. Que eu vou te falar. Mas... Eu sinto que Deus, Ele me usou para ser testemunho de que nós somos filhas e escolhidas por Deus. Existem muita gente nesse meio de garotas de programa que são erradas. São golpistas. São... Ruins. Mas talvez porque elas não teve outra visão do mundo. Elas não teve oportunidade ou, de repente, a vida levou com o que elas fossem. E hoje elas são exemplo do que não ser. Então, Deus trabalha em todos os seus filhos. Mesmo que seja para o bom e que seja para o ruim. Mesmo que seja um bom exemplo, mesmo que seja um mau exemplo. Para que você entenda que existem os dois lados. Se você viu uma garota que não é boa, que ela é golpista, que ela é isso e aquilo. É um exemplo de você não ser aquilo. Então, todos nós, Deus trabalha o tempo inteiro nas nossas vidas. Não adianta. Sabe? Você pode até criticar, falar que não é trabalho. Que somos ruins. Que somos isso e somos aquilo. Eu vou te dizer uma coisa. Deixa eu só pôr aqui, gente. Quando eu entrei... Aconteceu. Muitos pensamentos, muitas coisas. Mas, há pouco tempo atrás, eu escutei uma coisa de Deus. Através de uma música, inclusive. Não me lembro qual agora. Que eu converso muito com Deus. Falo, meu Deus. Aconteceu tanta coisa na minha vida. Por que eu sempre volto? Eu tento, tento sair disso. Eu tento sair. Eu tento sair dessa profissão. Eu quero sair. Eu tento sair. Eu brigo. Eu choro. Eu entro em depressão pra sair dessa profissão. E por que que eu volto, 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 volto? Então, Deus disse pra mim assim. Desculpa, gente. É que eu não desisto de você, minha filha. E se for preciso eu entrar no meio, só pra te ajudar, eu vou te ajudar. Mas eu preciso que você faça pra mim um favor. Leve orientação pras minhas filhas. Diga a elas que eu nunca esqueci. E que se elas estão onde estão, é porque eu quero que elas estejam. E se eu tiver que tirar, eu vou tirar. Então eu preciso de um favor, filha. Me ajude a conversar com elas. Mas pra isso, eu preciso que alguém, lá de dentro, converse na mesma língua que elas. Porque se eu trazer um pastor, ou um padre, sei lá, talvez essas garotas não escute. Então é por isso que eu coloquei você lá dentro. Porque você me serviu por muito tempo. E ainda... Continuo. Então... Como eu me sinto? É... Pra mim não é fácil, gente. Vou ser sincera. Tem umas partes que é divertido, gostar. Porque nada na vida é muito bom ou muito ruim. Tá? E sempre tem o meu interno. Deus não te dá a cruz que você não pode carregar. Essa é a verdade. Tá? Então assim, por muito tempo, muito tempo... Eu venho brigando. Mas hoje eu entendo que... Eu... Estou aqui. Pra falar pra você. Que... Garota de programa. Como todos rotulam. Somos garotas normais. Somos mulheres. Somos mães. Somos filhas. Somos tias. Somos tias. Temos família. Temos amor. E eu vou te falar... Eu vou te falar outra coisa que eu queria falar aqui. Que eu até tinha não... Tá pra mim não esquecer. Como eu te falei, Deus usa o seu filho de diversas maneiras. E ele avalia o quanto você está disposto a servir. O quanto que você está disposto a servir. E eu só percebi isso quando eu tava lá dentro. Quando eu entrei... Deixa eu só tomar aqui, gente. Peraí. Eu percebi... Eu percebi... Muito tão ingênuo e bom. Poderia levar para as pessoas coisas boas. E eu posso te dizer... Eu ajudei muita gente. E vinha... Quando eu tava lá dentro, eu ajudei muita gente. Por isso que, às vezes, as pessoas falam... Poxa... Mas é só isso. É só sexo. Não é, gente. Não é só isso. Peraí, gente. Eu ajudei muita gente. Como? Não é só... Gente, as pessoas acham que a ajuda financeira é a única ajuda na face da terra positiva. E não é. Eu vou te dizer por quê. Quando eu tava lá dentro... Eu comecei... Já que eu estou aqui, eu vou começar a servir as pessoas. De alguma forma, eu sentia que eu precisava levar alegria na vida das pessoas. Precisava ajudar. Precisava fazer alguma coisa. E... E eu fazia isso... Eu dava o meu melhor. Eu fazia o meu melhor. O melhor que eu podia fazer, eu entregava a essas pessoas. E muito tempo eu ajudei muita gente. Muitos homens, muitas mulheres que passaram por mim. E... Algumas pessoas debilitadas, tipo, emocionalmente falando. Às vezes com muito problema no trabalho. Com muito problema na família. Problemas psicológicos. Depressão. E coisa e tal. E eu vi com esses olhos. As pessoas chegarem pra mim... Tipo... Ruim. Sabe? Acabada. Acabada. Triste. Vazia. E eu percebi... Eu fui percebendo... Tanto mulher quanto homem. Que através das minhas conversas... Deus me usava... Me usou muitas vezes. Mesmo estando lá dentro. Pra levar... Consolo. Palavras e... Tipo... Sabe? Quando você consegue... Você já... Você já deve ter feito isso, né gente? Às vezes a pessoa tá prestando. Você senta com a pessoa. E no final da conversa você percebe que você tirou um peso das costas daquela pessoa. Que a pessoa até fala... Nossa. Que alívio. Cara, obrigada. Ela chorou, chorou, chorou. Ele chorou, chorou. E no final você... Você percebe que até o rosto da pessoa fica até mais claro. E eu fiz isso por muito tempo. Até hoje eu faço isso, gente. Às vezes a pessoa tá lá. Ruim. 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 E... E eu tô ali. Eu converso. Eu falo. Eu dou. Tipo... Muitas das vezes eu já... Eu já doei. Muita luz, assim. Tranquilidade. Sabe? Tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. Calma. Isso acontece. Vamos conversar. Você precisa desabafar. E dando... Uma luz. Pra aquela pessoa. Pra que ela seguisse o caminho dela. Então... E aí... Mas aí eu me questionava muitas das vezes. Que eu falava assim... Meu Deus. Como eu posso estar dentro de uma boate? Né? Vou usar até o termo agora. Meio chulo. Como que eu posso estar dentro de um puteiro? Onde existem tantas energias negativas. Onde existem tantas energias... Energias malignas. Energias que... Destruidoras. Tem muita energia oscilante ali. Que muitas das vezes... Né? Porque abrem muita porta. Tem muita bebida. Tem muita droga. Isso é abrir porta pra... Pro mal entrar. Entendeu? Então tem muitas energias. E eu me questionava. E eu falava assim... Poxa... Meu Deus. Como que eu... Será que eu tô pecando? Meu Deus do céu. De eu estar dentro de uma boate... E estar... Chamando pelo Senhor. Pra que o Senhor me ajude. Ajudar. Porque teve muitas vezes... Gente... Que eu escutei histórias que... Me emocionou. Histórias que falaram... Meu Deus do céu. E... O que que eu posso fazer? E você... E eu sentia. Falei assim... Às vezes... Sabe quando você fala coisa que não é você... Eu não falaria isso. Mas aquelas palavras... Vêm na hora certa pra aquela pessoa. Então eu não posso negar, gente. Como eu me sinto nessa profissão. Muitas das vezes injustiçada. Porque as pessoas... Só vem um lado. Só vem assim. Tipo... Garota de programa. Como se isso fosse um insulto. O lado... Que... Que a gente... Que a gente... Que as pessoas... Que não é só através de sexo. Às vezes, muitas vezes... É sempre... Só no motivo de você rir. E compartilhar risos e risadas. E... E tá tudo bem. E a gente faz de um tudo ali. Vou voltar um tempo aqui. Que eu tinha notado. Por muito tempo, gente. Eu chorava muito. Entrava muito. E aí eu já... Um dia, se vocês quiserem, eu faço um vídeo das depressões. Que eu já entrei e saí várias vezes. Eu sempre pedi pra Deus, assim. Que eu falava assim. Meu Deus. Eu sonho... Eu sonho em casar, né? Casar. Ter filhos. Ter uma família feliz. Muitas das vezes eu andava na rua. Às vezes eu tava num lugar. E aí, sei lá. Tava jantando. Sei lá. No shopping. Em qualquer lugar. E aí você olhava pro lado e tinha aquela família, né? A esposa, o marido. Os filhos. A mãe, a avó. Dando risada. E você, às vezes, sozinha ali, né? Eu tava... Muitas vezes, quando eu reparei isso, eu tava sozinha. E eu olhava pro lado. E muitas vezes eu questionei. Eu falei assim. Meu Deus. E aí vem uma plaquinha assim, né? Parece que vem uma plaquinha assim. Aquela é família. A minha garota de programa. Então, eu me questionava muito. Falei assim. Meu Deus. Será que eu nunca vou ter uma família assim, bonita? ter uma família grande, dar risada e coisa e tal? Deus me deu um casamento. Peraí, gente. Tô fazendo barulho. Deus me deu um casamento. Foi quando tinha que ser. Mas esse casamento veio só pra me mostrar que, às vezes, o que a gente quer muito não é pra gente naquele momento. E, às vezes, a gente força e acaba tendo uma experiência, da qual foi a minha, que, às vezes, a gente quer muito uma coisa, então a gente se submete a ter aquilo recebendo muito pouco. E, às vezes, eu percebi que, às vezes, eu percebi que nesse casamento eu odeio muito, até demais, ao ponto de perceber que esse muito era muito ruim. Às vezes, a gente acha que é bom pra gente, é bom pro outro e não é. E, às vezes, eu percebi que tudo na vida tem um propósito. Até aquele relacionamento me serviu pra me ver um relacionamento, pra mim perceber onde eu erro. E, hoje, eu sei o que eu quero dentro de um relacionamento e o que eu não quero dentro de um relacionamento. Um dia eu vou fazer um vídeo aqui contando desse relacionamento, que é uma história muito interessante pra vocês, mulheres que são casadas e que sofrem abusos constantes. Isso pode ser que ajude alguém aqui. Enfim. Então, eu percebi que não era. E, quando eu me separei, mesmo lá, saí sem nada, né? Saí do casamento sem nada, não tinha nada, enfim. Passando um tempo depois, eu tinha prometido pra mim que, depois desse casamento, nunca mais eu ia voltar pra noite. Nunca mais. Eu falo, não vou voltar pra noite, não vou. Vou contar uma história rápida aqui pra vocês. Com seis meses... Com seis meses que eu tava separada... Eu passei por uma situação que mexeu muito comigo. Eu já tinha entregado uns currículos e tal, mas eu via que... Todos os currículos que eu entreguei, nunca nem me ligaram. Nunca nem... Nada. Nada, nada. Ai, gente, desculpa, eu tô emocionada. Eu fui na farmácia com meu filho. Meu filho tinha dois anos de idade quando eu me separei. Com seis meses de separada, eu tava dentro de uma farmácia. Minha mãe tinha me emprestado cinco reais pra comprar absorvente. E tinha cinco reais. Eu me lembro até hoje, gente. O absorvente era quatro e noventa e cinco. O meu filho queria um pirulito de um real. E eu só tinha cinco reais. E pra não deixar o meu filho sem o pirulito, eu comprei um inferior lá e tá tudo bem. Ele ficou feliz, ganhou um pirulito, coisa e tal. Mas isso mudou a minha chavinha. Mudou a chave. Eu falei, não, não... Eu não vou aceitar mais isso. Não, tá... Não, eu não vou aceitar mais isso, não. Não vou aceitar mais isso. Quer saber... Aí eu fui na casa do meu ex-marido, pedi pra voltar, falei a situação. Ele riu da minha cara. Nessa época eu tava gordinha e tal. Ele riu da minha cara, falando, você vai voltar? Vai voltar, né? Quem vai querer você desse jeito aí? Ele riu da minha cara e tal. E eu falei, ah, então tá bom. Passei lá, emagreci, fiz um... Né, porque eu adoro quando me desafia assim, que aí eu vou pra cima mesmo. Fui lá, emagreci em dois meses, perdi nove quilos, enfim. Emagreci, fui pra academia, coisa e tal. E voltei pra noite. Mesmo com dor no coração. Eu não queria. Mas eu falei, essa situação não vai... Não vai permanecer. Não vou... Eu vou voltar pra noite. Não sabia o que ia acontecer. Não sabia, não sabia. Tava extremamente adesorado. Eu ainda gostava do meu ex-marido. Eu tinha medo de ele descobrir. Mesmo eu ter contado pra ele, ele não sabia. Ele achou que eu não ia fazer isso. Aí, tinha medo de alguém ver. Enfim. É uma loucura que só... Passei alguns apuros aí por uns meses. E... É... A gente, desculpa hoje se eu tô me, assim, demorando pra fazer o vídeo com esse tal. Não tô sendo tonte, tipo, como eu costumo ser. Mas é porque essa história, pra mim, é muito... É muito marcante. Então é difícil quando a gente conversa de uma história que marca a gente. Que gera feridas dentro da gente, né? Tipo, por mais que a gente perdoe, que a gente tá tudo bem, já passou. Né? Que a gente tenta falar, ah, tá tudo certo. Ainda machuca, né? Porque a gente ouve aquelas frases ruins que a gente escutou da pessoa que você ama, amava. Enfim. Ai, blá blá blá. Enfim. Isso mudou minha chavinha. E quando eu voltei, eu questionava muito. A Deus, meu Deus do céu. Eu tinha prometido pra mim. Tinha prometido pra minha mãe que eu não ia voltar mais. Que agora eu tinha uma vida normal. Que tá, 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 tá. E aí, foi quando eu percebi que... Entendeu? Se Deus te colocou numa missão, por mais que você tente sair, cara. Você pode até tentar sair. Mas ele vai te colocar na linha de novo. E aí, foi quando eu percebi que, de repente... Eu não querendo ficar nisso. Mas, neste momento, depois, nesses tempos, nesses meses atrás, eu percebi que é o seguinte. Eu não vou lutar mais contra. Eu vou. Entendeu? Deus sabe o melhor pra mim. Ele sabe o que é melhor pra mim. Então, ah, mas Deus... Deve ter alguém falando, ah, mas Deus não quer prostituição na vida. As pessoas também acham que não. E é por isso que eu tô aqui pra falar pra você. Pra te orientar. Que nada é por acaso na vida. E eu, como lá atrás, eu contei a história pra vocês, né? Que Deus, quando levantou uma nação que foi... Os negros terem a sua liberdade. Serem o que querem ser. Trabalhar, estudar, etc. Até os seus direitos. Ele levantou pessoas fortes pra poder lutar a favor disso. Então, de alguma forma, eu tô aqui disposta a lutar a favor e a mostrar que temos direitos, sim. Passamos por diversas coisas, como qualquer outra pessoa. E que esse contexto de... Essa coisa de preconceito, porque é menos merecedora. Nunca vai ter uma família. Nunca vai ser isso. Nunca vai ser assado. Enfim. Eu não acredito nisso. E todas têm o seu lugar. Todas vão conseguir. Todas vão conseguir o que querem. As pessoas... Ah, mas eu conheci tantas garotas ruins, maus. Ela também tem o que te ensinar. Aprenda com ela. Se ela apareceu na sua vida... Ah, porque eu só encontro garota culpista. Ela é chata, enjoada. É isso que eu escuto às vezes. Ah, minha muito chata, muito enjoada, muito isso, muito aquilo. Talvez porque você está sendo assim com as pessoas. Você só está recebendo o que você faz com as pessoas. Ah, mas eu não faço isso. Você está recebendo o que você merece. Tá? Porque eu vou falar uma coisa pra você. Eu trabalhei, né? Porque hoje eu estou indo e vindo. Eu trabalhei na noite há muito tempo. Né? Faz muito tempo. Bom tempo. Mesmo saindo e voltando, tem um contexto aí. E... E eu vou te falar a verdade. Deus nunca me colocou um homem que me batesse. Que me maltratasse. Lógico, eu já ouvi coisas muito duras. Coisas ruins. Eu já ouvi. Mas ele nunca colocou uma pessoa pra me bater. Pra me sufocar. Pra fazer coisas ruins comigo. Mesmo estando dentro de uma profissão. Que todos criticam. Sabe por quê? Porque todos esses tempos. Todas as pessoas que se aproximaram de mim. Mesmo pagando. Eu tratei essas pessoas. O melhor. Do que elas mereciam. Eu dei o melhor pra elas. E se eu maltratei alguma delas. Foi porque elas mereceram. O que eu fiz foi tentar. Levar a essas pessoas satisfação. Alegria. Risos. Sabe aquela? Alívio. Porque o seu dia. O seu mês. Os seus meses. O seu casamento. A sua família. Tá tudo uma merda. Tá tudo ruim. E quando eu encontrei cada um desses homens. Ou até mesmo as garotas. Eu tentei fazer com que. Pelo menos. Por uma. Duas horas. Essa pessoa. Tivesse o melhor. E mostrasse pra ela. Que ela é merecedora de alegria. Que ela é especial sim. De alguma forma. Que Deus não esqueceu. Por muitas vezes. Eu deixei de falar de Deus lá dentro. Porque. Eu me senti assim. Acuada. De falar. Meu Deus. Tocar o nome de Deus aqui. O nome de Deus. Sabe? Mas. Mesmo com essa vergonha. Eu transmitia isso. Você é merecedor. Tá tudo bem. Você vai sair dessa. Então. Como eu me sinto. Servidora. Eu sirvo as pessoas. Mesmo. Que. Elas paguem por isso. Que é o ato. Afinal. Sei lá. Que é o que as pessoas mais questionam. Mas é um trabalho. Que você sempre dá o melhor. As meninas. Todas as garotas. Todas sempre sorrindo. Tentando levar pra você. O melhor. E muitas das vezes. A gente recebe menos do que. Qualquer outra coisa. Eu acho que. Essa é um pouquinho. Do como eu me sinto. Mas. Agora eu vou falar. Como eu me sinto. Diante de uma sociedade preconceituada. Impossibilitada. De. Expor. Hoje. Graças a Deus. Eu ainda tenho aqui o YouTube. Tem lá o Instagram. Que eu não posto muita coisa. Por que? Eu não posto coisa lá no Instagram. Porque muitas das vezes. Lá no Instagram. Eu sinto uma rejeição. Por ter pessoas que eu conheço. Coisa e tal. As vezes eu mesmo. Acabo falando. É melhor não fazer isso. Não. As pessoas vão pensar isso. Aqui eu já me sinto mais livre. Enfim. Então as vezes eu me sinto. Presa. Sabe? Não podendo. As vezes eu me sinto meio presa. Eu sinto tudo. Que parece que o nosso mundo. É somente dentro ali. De um contexto. De uma boate. Ou de um ponto. A gente não. Não tem uma vida. Por fora. Tem. Até as vezes. Mas parece que a gente é sempre. Nos olhos da pessoa. Eu sei o que você faz. Então você já está. Lacrada. Tipo. A ser só isso. Sabe? Tipo. Aquele. Coloca uma pulseirinha. Você está tajada. Daquilo ali. É só isso. É só isso. Sabe? Então esse só isso. É só isso. Isso. Incomoda. De certa forma. Incomoda. É. É basicamente isso. Assim. Que eu penso. Que eu sinto. Acaba me emocionando muito. Em falar. Mas olha. Eu vou te falar aí. Pra você. Amiga. Colega. Que trabalha na noite. Não se sinta vazia. Não se sinta menos. Não se sinta injustiçada. Lógico que a gente. Eu. Acabei de falar. Que eu me sinto. De certa forma. Mas. Eu falo pelos outros. Por aquele ambiente. E tal. Se sinta. Que você sim. É merecedora. Que Deus. Não te esqueceu. Que se você está nessa. É por causa de um propósito. Então se você tem uma missão. Não lute contra. Porque eu fiz isso por muito tempo. Lutando contra. Lutando contra. E eu estou aqui. Entendeu? Eu vou e volto. Vou e volto. Procurando o meu lugar ao sol. E tentando levar isso para as pessoas. De uma maneira mais saudável. Que não seja tudo só fogo, ferro. Entendeu? Igual eu escutei aqui esses dias. Eu li aqui nos comentários. Falando assim. Nunca foi uma profissão. E nunca será. Eu falaria para você que escreveu isso. Que deveria ser. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente só entrega o melhor para as pessoas. A gente sempre dá o nosso melhor. Isso não é só sexo, tá? A gente consegue colocar. Muitas vezes. Muitos risos. Na boca das pessoas. A gente leva alegria para a vida das pessoas. E isso não envolve só sexo. Então eu diria para você. Que sim. Deveria ser um trabalho. E muito bem valorizado. Bom gente. É isso. O vídeo já está muito grande. Eu não quero ficar cansando vocês. Por hoje eu vou falar disso. Desculpa se foi muito embaraçoso. Se foi muito confuso. Mas é a maneira que eu tenho para me expressar. E eu espero que de alguma forma possa chegar em você. E dizer para você que trabalha. Para você que não trabalha. Mas que você que é frequentador. Que nós merecemos o nosso lugar. Eu ainda vou continuar defendendo. Ao respeito e compreensão das garotas de programa. Tipo. Que os donos de casa. Coloque regras para que as garotas trabalhem mais. Que elas ganhem mais. Que seja valorizado sim. No trabalho delas. Porque nós trabalhamos sim. Tá bom? Um beijo para vocês. Eu sou a Tatá Velasca. Deixa seu like aqui. Deixa aqui embaixo. Aqui. 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 O seu like. Vamos fazer esse canal crescer. Tá bom? Muito obrigada por você chegar até aqui. Para você me ouvir. Tá bom? Muito obrigada. Um beijo para vocês. Tchau. Tchau.